Toda criança dos anos 80 e 90 que cresceu assistindo o castelo Rá-Tim-Bum lembra muito bem qual era o sonho do doutor Abobrinha, não é mesmo? Era derrubar o castelo e construir um prédio de 100 andares no lugar. Eu quero comprar o castelo, mas no lugar eu vou construir um maravilhoso prédio de 100 andares, 100 andares. Mal sabe ele que esse sonho já foi superado já faz muito tempo. Hoje em dia, existem edifícios muito mais altos do que isso. Eu sou o Rafa e esse é o Top Facéis com edifícios mais altos do mundo. Nossa lista já começa grandiosa. Em quinto lugar temos o Lothworld Tower, que fica localizado na Coreia do Sul. Esse é o edifício mais alto da Península Coreana, com 555 metros de altura e 123 andares. Ele abriga comércios, escritórios, unidades residenciais e até mesmo um hotel de luxo 7 estrelas. E ele detém ainda os recordes do elevador mais rápido do mundo, a piscina mais alta do mundo e o mirante com o piso de vidro mais alto do mundo, a 500 metros de altura. Mas e você? Você teria coragem de apreciar a vista desse mirante? E o quarto prédio mais alto do mundo e segundo mais alto de toda a China é o Ping & Finance Center. Ele tem 599 metros e 114 andares. Nos primeiros andares tem algumas lojas, espaço para conferências e o restante é todo ocupado por escritórios. O gigante custou cerca de 1 bilhão e meio de dólares e foi construído com aço inoxidável para ser mais resistente ao clima da cidade. Tanto o Ping & Yang quanto o nosso quinto colocado foram projetados pelo mesmo escritório, o premiado KPF. Inclusive, no site desse escritório tem uma aba dedicada somente aos edifícios mais altos. Vale a pena conferir as fotos. E o nosso terceiro lugar ficou com o Maca Clock Tower, localizado em Meca, na Arábia Saudita. O edifício possui 601 metros de altura e 95 andares e faz parte de um complexo de prédios com diversas outras torres. Em seu interior, ele abriga salas comerciais e um hotel mais alto do mundo. Outro recorde do Maca é de torre de relógio mais alta do mundo. Por lá, deve ser difícil dar a desculpa que perdeu as horas, né? Nosso top 2 edifícios mais altos do mundo é o Shanghai Tower, um arranha-céu localizado no distrito financeiro de Pudong, na China. O prédio foi projetado pelo escritório Gensler. Ao todo, possui 632 metros de altura, 128 andares e 106 elevadores. Uma curiosidade muito bacana sobre a Shanghai Tower é que a sustentabilidade está muito presente na construção. Lá, por exemplo, rola a captação da água da chuva. E agora chegamos ao primeiro colocado, que tem quase 1 quilômetro de altura. Eu duvido vocês acertarem onde ele fica. O edifício mais alto do mundo é o Burj Khalifa Bin Zaid, um arranha-céu localizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ele mede cerca de 828 metros e tem 160 andares. Por lá, é possível encontrar desde residências até escritórios e hotéis. Ah, e o nosso campeão não é nenhum novato. Ele foi inaugurado em 2010 e, desde então, segue ocupando o posto de edifício mais alto do mundo. E aí, já imaginou visitar algum desses edifícios? Não quero não, não quero não! E que tal no futuro? Projetar um para entrar nessa lista? Aprenda com o Dr. Abobrinha e sonhe em alto! O que é uma cidade sem prédios? Vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar. E construir prédios. Muitos prédios! Não se esqueça de seguir a Facens nas redes sociais, ativar o sininho aqui do canal e deixar o seu like. Eu sou o Rafa e eu te vejo no próximo Top Facens! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto